O surto de coronavírus atrapalhou os planos de jovens prestes a se formar em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A participação deles em um projeto internacional na China pode ser cancelada. A doença que se espalha pelo mundo deixou este estudante em alerta. Depois de juntar as economias, ele está em dúvida se compra ou não as passagens aéreas. Eu meio que tracei esse projeto já faz um ano e de uma hora para outra parece que eu não tenho o que fazer. Só veio para atrapalhar e para deixar a gente de cabelos brancos. Samuel e outros seis colegas foram selecionados pela universidade onde estudam para participar junto com alunos dos Estados Unidos e da Bélgica de programas culturais e projetos de negócios na China. Mas o sonho virou um problema. As atividades estão previstas para Wuhan, cidade onde começou o surto de coronavírus e que está isolada pelas autoridades de saúde do país. A viagem está marcada para o mês de maio. Com o avanço da doença, o grupo pode ter que abrir mão da experiência que iria enriquecer o currículo. São quatro certificados internacionais. Eu estava pensando que esses certificados pudessem me proporcionar uma entrada mais fácil ao mercado de trabalho. A coordenadora do projeto está em contato com professores da Universidade de Wuhan, mas as notícias não são boas. Nesse momento a recomendação é que todos permaneçam nas suas casas, não saiam, não usem transportes. Aliás, os transportes estão paralisados também, as aulas estão postergadas. O grupo todo decidiu então adiar a compra das passagens. Segundo este advogado, quem já fez o negócio tem direito de receber o dinheiro de volta. E ele orienta quem ainda não comprou o bilhete. A primeira coisa é se informar bem com a companhia aérea quais são as condições de reembolso, de postergação, de alteração, por conta de não ter a possibilidade de prestação de serviço.